Eu te amo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado em casa trecada Me bota a goleira e põe pra dormir Me faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo Me deixa amarrado em casa trecada Me bota a goleira e põe pra dormir Me faz um carinho com todo jeitinho E ainda fala que eu sou corninho Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te amando Oh linda, não demore lá no cabaré Volte mais cedo que eu estou te esperando Gostoso é viver te esperando Gostoso é viver te amando E você é o meu remédio Para curar a minha paixão Mas você é meu remédio Para curar a minha paixão Mas você é meu remédio Para curar a minha paixão Atena a mim O meu amor, não, 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 atena a mim Meu amigo, logo vou Toque um rádio, conhece uma canção Por meu amor Não me identifique Mas lê Minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Que a minha vontade É de te amar Eu digo, é É de te amar 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 Atena a mim Uh, uh, uh Meu amigo, logo tô Uh, 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 não, não, não Toque um rádio Oh yes Uma canção por meu amor Atena a mim Uh, 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 uh Meu amigo, logo tô E toque no rádio, oh yes, uma canção pro meu amor Não me identifique, mas ler é a carta no ar Diz, 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 através do rádio Que a minha vontade, oh, 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 é de te amar 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 Eu me casei com a prima da Dauziza A Dauziza é a mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita, nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita, nunca fez uma traição Um certo dia eu saí para o trabalho Quando eu voltei eu vi meu filho chorando Ele falando, papai mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo, abraçada com o malandro Ele dizia, papai mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo, abraçada com o malandro Quando eu vi a minha esposa nua Até pensei em minha vida dar um fim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha arma na mão, eu fiquei gritando assim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha arma na mão, eu fiquei gritando assim Eu não aceito, eu não aceito Eu não aceito, eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama que eu deito Eu me casei com a prima da Dalsisa A Dalsisa é uma mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita, nunca fez uma traição Um certo dia, um certo dia, eu saí para o trabalho Quando eu voltei eu vi meu filho chorando Ele falando, papai mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo, abraçada com o malandro Ele dizia, papai mãe tá sofrendo Tá lá na cama gemendo, abraçada com o malandro Eu não aceito, eu não aceito Quando eu vi a minha esposa nua Até pensei em minha vida dar um fim Desesperado em frente ao meu portão Com a minha arma na mão, eu fiquei gritando assim Eu não aceito, eu não aceito Eu não aceito, eu não aceito Outro homem deitar na mesma cama que eu deito Eu não aceito, eu não aceito Alô galera em todo o Brasil Quero aproveitar e mandar um abraço especial para todos vocês Que custa a música do Júlio Nascimento E nada melhor, estou aqui na casa do meu grande amigo Geraldo Da minha gravadora Gema Bebendo aquele uísque E ouvindo aquelas músicas, velhas canções que vocês conhecem Que é mais ou menos assim, brigado Eu fui ao garimpo e deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber E com meus amigos eu bebo com prazer E com meus amigos eu bebo com prazer Leide Anne, eu te quero E eu me love Leide Anne, eu te peço pra você voltar Ah, volte meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Retorne, my love, you, betinô, aí o pai já viu Bebo, eu bebo mesmo, eu posso é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Uh, e com meus amigos eu bebo com prazer Lady Anne, Lady Anne, meu amor Lady Anne, eu te quero, you're my love Lady Anne, eu te peço pra você voltar Volte meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar Volte meu bem, que eu sei que eu vou te perdoar O que a Dalsiza aprontou comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela agora já pegou castigo Vivi sofrendo em bar em bar Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois, ela me deixa namorar Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois, ela me deixa na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Tenho o carro e tenho tudo E até a mulher E ela vive só safrendo Perambulando nas portas dos cabalés Esta é a Dalsiza Esta é a Dalsiza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Sobra depois, ela me deixa na mão O que a Dalsiza fez Fez que eu vou perdoar Mas ela não é a lei de ano Que eu tive que aceitar O que a Dalsiza fez Fez que eu vou perdoar Mas eu não sou idiota Pra mim te aceitar Quando eu cheguei do garim Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara Eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro Já tinha andado no pé A vida de garimpeiro É pra ganhar dinheiro E sofrer com mulher A lei, Diana Meu amor Eu ainda estou chorando A lei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Quando eu cheguei do garimpeiro Eu procurei a minha mulher Ela tinha saído com o outro E o cara Eu não sei quem é Eu garimpei muito ouro Mas o meu tesouro Já tinha andado no pé A vida de garimpeiro A vida de garimpeiro É pra ganhar dinheiro E sofrer com mulher A lei, Diana Meu amor Eu ainda estou chorando Eu choro todo dia A lei, Diana Quero que volte Ainda estou te esperando Essa é outra música linda Eu relembro Que eu fui para o garimpo E deixei A minha esposa em casa Trabalhei De noite sem parar Pra em nossa casa Não deixar nada faltar Certo dia O amigo me escreveu Me falando O que estava acontecendo A minha esposa Estava saindo pra rua Estava com outro A me bebendo Mas o dia Quando eu voltei Eu bebi Foi pra valer Hoje eu não quero mais Esta mulher Para comigo viver Mas o que ela me fez Na verdade Não merece ter perdão Porque eu sei Que você já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade Não merece ter perdão Porque eu sei Que você já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade Não merece ter perdão Porque eu sei Que você já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Mas o que ela me fez Na verdade Não merece ter perdão Porque eu sei Que você já tinha outro Que morava Dentro do seu coração Obrigado, gente Obrigado Obrigado pelo carinho De todos vocês Quero mandar um abraço especial Meu telefone pra contato De shows também Vocês que querem levar O Júlio Nascimento É só ligar pro telefone 098 722 2810 Falar com a Roseli Obrigado Não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça Me beija E me assanha Já tem todas manhas De me dominar Agora estou decidido A fazer contigo O que der e vier Vou matar seus desejos Fazendo aquilo Que você bem quer Vou cobrir lá de beijo Te levar pra cama E te fazer mulher Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Comigo na minha cama Não aguento mais As suas manias De me provocar Me abraça Me beija E me assanha Já tem todas manhas De me dominar Agora estou decidido A fazer contigo O que der e vier Vou matar seus desejos Fazendo aquilo Que você bem quer Vou cobrir lá de beijo Te levar pra cama E te fazer mulher Comigo assim Vou te matar de prazer Pra você ver Como é que se ama Hoje eu vou levar você Pra fazer amor Na minha cama Obrigado E te levar Que eu sigo Eu vou levar você Eu vou te matar A minha cama E te levar Eu vou te matar Eu vou te matar E te levar Eu vou te matar A barra é pesada, amar quem não gosta da gente A se fez há dez de anos, me traiu tão de repente Eu sofrendo no garimpo, mandando dinheiro pra ela E ela transando com o outro, não estava mais à minha espera Apesar de eu ter traído, eu tenho que te agradecer Se não fosse a lei de ânimo, meu Deus, como era, eu ia sobreviver Mas eu ainda te peço, pra você me me aquecer Volto pra casa, lei de ânimo, venha comigo viver Eu preciso de você, pra me aquecer com seu calor Sou o homem que mais te ama, meu bem Preciso de você, amor, mas só vou te aceitar Se você me prometer, que vai namorar sua escondida bandida Pra me nunca mais saber, a lei de ânimo já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser A lei de ânimo vai pro garimpo, arrumar dinheiro pra me gastar no cabaré A lei de ânimo já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser Eu já fui com uma vez, de hoje em diante, topo tudo o que vier Eu já fui com uma vez, de hoje em diante, topo tudo o que vier Obrigado gente, obrigado Quero aproveitar e mandar um abraço pra meu grande amigo, a Milda Prazer imenso Também pra Marisa também Gente fina E aproveitar e mandar pra minha esposa, a Roseli também E minha filha, a Letícia Um abraço pra você Obrigado Um abraço pra você Oh Lua Me traz a Luana Dizem que eu a amo Com muita paixão Oh Lua Me traz a Luana Me traz a Luana Dizem que eu a amo E é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços E do ter os olhos azuis Quando a gente fazia amor Ai Com nossos corpos nus Você me abraçava Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz Oh Lua Mandar um abraço pra meu grande amigo Seguinho E a esposa dele também Seguinho da Serra Pelada Meu grande compositor Essa música dele Linda essa música Luana Linda, linda Oh Lua Oh Lua Me traz a Luana Dizem que eu a amo Com muita paixão Oh Lua Oh Lua Oh Lua Me traz a Luana Dizem que eu a amo E é seu meu coração Eu lembro dos seus abraços E do ter os olhos azuis Quando a gente fazia amor Ai Com nossos corpos nus Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz 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 Eu falo baixinho pra você Espera um pouquinho só pra te ver Você vem me dar e se entregar Espera um pouquinho, vem me amar Eu vou te esperar, vou te encontrar E nos teus solos eu quero entrar Se você quiser eu posso te dar Algo tão profundo, mais que o mar Vem me sufocar e se entregar Espera um pouquinho, vem me amar Esse corpo quente que é tão ardente Dia de sol, vou me bronzear Você, você me deixou aqui E o que mais? Não posso mais ficar assim Oh, oh, vem pra mim Linda essa música, né? Poxa! Obrigado, gente Essa música é do meu grande amigo Maia, de São Luís Um abração pra você, meu filho Um ótimo compositor Vamos fazer agora a mãe da Leidiane Que é uma música, vocês sabem Estava em Belém Quando a mãe da Leidiane Estava bêbada no bar Eu tive que fazer essa letra Especialmente pra ela Obrigado Quando eu chego em casa Que procuro a minha mulher Quem me fala é o vizinho Ela saiu lá pra o cabaré Então nesse exato momento Eu não tenho mais nada a dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Ai, eu fico fumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra Ela é irmã De Leidiane Então é a família toda Vizinho, eu sou obrigado a te falar Ontem eu vi a mãe da Leidiane Bêbada caída Na mesa daquele bar A mãe da Leidiane Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Ela falava que a Leidiane Não tem coração Não tem coração Não tem coração Ter traído homem como Júlio Um gato lindo Um gato lindo Que é um gostosão A mãe da Leidiane Não tem coração Não tem coração Agora vou dar um abraço Eu pedi Eu pedi tudo para viver ao seu lado Não tem coração Não tem coração De Nalva, de Nalva onde estás? Você não é a lei de Anny, mas posso até que eu me engane, mas eu vou te perdoar De Nalva, de Nalva onde estás? Você não é a lei de Anny, mas posso até que eu me engane, mas eu vou te perdoar Essa música vai especialmente para o meu grande amigo, Beneval Silva Meu amor, por que você me traiu? Eu vivia tão feliz com você, você está com tudo, tudo Eu sei que a minha vida vai mudar Porque a mulher que eu amava, ela me deixou E eu agora só vivo sofrendo, bebendo em bar e bar Meu Deus, de Nalva não voltar, eu sou capaz até de me matar Eu sei que eu já andei pelo país inteiro Mas isso me aconteceu, foi por causa do caminhoneiro Acabou namorando a minha esposa Que se chama de Nalva Um dia eu saí de minha casa E voltei sem ninguém perceber, quando eu cheguei na porta da minha casa Eu escutei a minha esposa gemer Eu entrei logo de uma vez, o cara ficou mesmo sem ação A minha mulher estava gemendo Minha mulher estava gemendo, estava gostando da transação Mas quando eles me viram, muda de posição Minha mulher ficou rezando, e o cara chorando com a calça nas mãos Mas quando eles me viram, acabou-se o tesão Aí eu fiquei agitado, de arma nas mãos Quando eu fui atirando, olhei direito, pois era o meu irmão Ele pediu chorando, pra mim não atirar Ele mesmo me falou Essa sua mulher é quem vem me procurar Ele mesmo me falou Sabe meu irmão que ela falou pra mim Que você tinha ido viajar Pensava que eu ia voltar, meu Deus do céu Foi importante eu voltar, gente Peguei vocês Mandar um abraço pra minha mãe Tá completando 70 anos Obrigado, obrigado mamãe E pra meu grande amigo também Marcos Nascimento Meu irmão também Amigo do peito Iô, 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 iô Iô, 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 iô Ela vai voltar, amor Iô, 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 iô Ela vai voltar Eu, iô, 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 iô Eu estou sozinho Esperando a lua voltar Com ela Com ela Preciso falar Sobre o meu amor Meu benzinho Meu benzinho foi embora Meu Deus Meu Deus Eu, iô, 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 iô Meu Deus Meu Deus Meu Deus A esperança A esperança ainda Grande empresário Grande empresário E o contato para shows 098-722-2810 O celular 098-977-2781 Falar com a Rosalie Grande empresária Falar com a Rosalie Falar com a Rosalie Falar com a Rosalie Hoje faz um ano que saí A minha namoradinha Coisinha que eu mais amei Quando eu voltar Passarei em sua frente Rolando pelas calçadas Rolando pelas calçadas Não queiras ter dó de mim Por eu ser pobre O seu pai nunca aceitou E o nosso sincero amor Se conforme meu benzinho Por eu ser pobre Por eu ser pobre Por eu ser pobre Seu pai nunca aceitou O nosso sincero amor Se conforme meu benzinho Deusa Deusa Onde está você Deusa Eu amo você Amo você Eu amo você Eu amo você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se hoje estou bebendo É por causa desta mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo sem ter seu amor Eu vivia só sofrendo Neste mundo sem ter seu amor Hoje o que resta em casa É só desprezo e desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no caixão Se ela foi embora É porque ela não me quer Ela me deixou sozinho Foi embora com quem quiser Levou nossos filhos Levou o que eu mais queria Ela foi embora Ela foi embora Que ficou agarrado no caixão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão Ela fugiu no caminhão Ela fugiu no caminhão Com o motorista do caminhão E me deixando na solidão Ela fugiu no caminhão Oi, 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 yes Deixando na solidão Com o motorista do caminhão Vou seguindo uma estrada comprida Sentindo comigo A saudade apertar Enquanto dirijo eu ouço A voz do amor Que não sei aonde está Passo dias por essas estradas Ligo, toco a fita E ouço uma cação Que dançamos Nós dois abraçados Bate mais forte O meu coração Corre, caminhão, amigo Esquecendo os perigos Que a estrada traz Enquanto dirijo Eu ouço A voz do amor Que está a esperar Já são doze horas da noite Ninguém nessa estrada Estou a esperar O ponteiro Matou cento e vinte A cento e quarenta Não tarda a chegar Já vou a cento e oitenta Por hora Meu caminhão chora Quero ir no te encontrar Corre, caminhão, amigo Esquecendo os perigos Que a estrada traz Sim, você me prometeu Que não irias me deixar Mas você me enganou E me deixou Sozinho neste lado Mas você me enganou E me deixou Sozinho neste lado Não chores, não Menina, não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Não chores, não Menina, não precisa chorar Tu bem sabes que eu te amo Tu bem sabes que eu não vou te deixar Mas o que você fez Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada falar Sandra, não precisa chorar Mas o que você fez Pericia eu te deixar Me deixou sozinho em casa E foi embora sem nada falar Sandra Sandra, meu novo amor Você ama um cantor Que nasceu pra você Sandra Eu quero te amar Sandra Em teus braços Eu quero ficar Eu quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Eu quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Eu quero te abraçar E matar a minha sede De tanto te beijar Pra você de todo o Brasil Se você quer levar o show do Júlio Nascimento Em sua cidade É só ligar 098 722 2810 Falar com Roseli Era bom se eu pudesse um dia te encontrar A tua mãe Era bom se Deus fizesse ela voltar Foi ela que me fez de cor e não quer mais voltar E a minha casa está fechada Viva-te é esperar Volta Volta pra os braços meus Volta, Sara Volta Que o Bruno é eu Eu nesta casa não consigo nem mais viver Viver assim tão triste não é perder você A dor dói no meu peito Não tem jeito não Se ela não volta Se ela não volta logo Eu vou morrer de paixa Volta 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 pra os braços meus Volta, Sara Volta Volta que o gordo é eu 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 Sou eu, mas eu sou corno O corno é eu, o corno é eu, que sou eu, mas eu sou o corno é teu Você que está tomando a sua cerveja, nada melhor, curtir essas grandes músicas, que vocês conhecem, que é mais ou menos assim Eu fiz de tudo pra te esquecer, mas meu amor, eu só quero é você Foi embora e não me disse nada, e agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor, por favor não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia amor, ou ou ou, volte a nossa casa Diz que ainda me ama, e seu amor é só meu Lidia amor, ou ou ou, volte a nossa cama Diz que ainda me ama, e seu amor é só meu Vamos ao contato para shows 098-722-2810 Eu fiz de tudo pra te esquecer, mas meu amor, eu só quero é você Foi embora, eu só quero é você Foi embora, e não me disse nada E agora não quer mais nem me ver Por que que você não telefonou? Eu te amo, tu és meu grande amor Por favor, não me deixe na solidão Eu te amo, tu és minha paixão Lidia amor, ou ou ou, volte a nossa casa Diz que ainda me ama, e seu amor é só meu Lidia amor, ou ou ou, volte a nossa cama Diz que ainda me ama, e seu amor é só meu Lidia amor, ou ou ou, volte a nossa casa Diz que ainda me ama, e seu amor é só meu Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava, e me enganou E agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração, não suporta essa dor Pois você me enganou demais Me passou pra trás, com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho, sem o seu amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho, sem o seu amor Vai amor, e não volta mais aqui Vai amor, faz de conta que eu morri Vai amor, faz de conta que eu morri Você foi alguém que eu mais amava Mas eu não acreditava, e me enganou Mas agora está pedindo meu perdão Mas o meu coração, não suporta essa dor Pois você me enganou demais Me passou pra trás, com outro amor Acho que é melhor viver sozinho Sem o seu carinho, sem o seu carinho Sem o seu carinho, sem o seu amor Vai amor, e não volta mais aqui Vai amor, e não volta mais aqui Quando você partiu Quando você partiu, me deixou chorando Eu fiquei sentindo uma grande dor Agora que você me enganou Agora que você está tão distante Porque você, meu bem, me abandonou Hoje a minha vida é só chorando Meu Deus, eu já não sei Mais o que fazer Hoje a minha vida é só chorando Hoje a minha vida é só chorando Sinto muita falta Mas o que eu faço Oh, 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 oh Pra acabar com esta Minha dor Essa música é linda, viu gente Pra você gostir É bem naquela cerveja Ou como eu estou vendo aqui no whisky Maravilhoso Nada melhor Quando você partiu, meu bem, chorando Eu fiquei sentindo uma grande dor Agora que você está tão distante Porque você, meu bem, me abandonou Hoje a minha vida é só chorando Meu Deus, eu já não sei Mais o que vou fazer Hoje a minha vida é só chorando Hoje a minha vida é só chorando Sinto muita falta de você Ah, meu amor Vem, sozinho estou Vem, sozinho estou Pra acabar com esta Minha dor Pra acabar com esta Minha dor Pra acabar com esta Minha dor Gente, obrigado Obrigado, obrigado pelo treino de vocês Mas eu vou ter que ir embora Tá super legal Se hoje estou bebendo Se hoje estou bebendo É por causa dessa mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no paixão Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no paixão Agarrado no paixão Ela sumiu num caminhão Se hoje estou bebendo É por causa dessa mulher Ela me deixou sozinho E ontem deu no pé Eu sei que ela não me ama Por isso que ela me deixou Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Eu vivia só sofrendo Neste mundo Sem ter seu amor Hoje o que resta em casa É só desprezo E desilusões E desilusões Ainda sinto o perfume dela Que ficou agarrado no paixão Agarrado no paixão Ela sumiu num caminhão Me deixando na solidão Com o motorista do caminhão Me deixando na solidão Saiu no caminhão Oh yes Me deixando na solidão E desilusões Com o motorista do caminhão E desilusões E desilusões Que ficou agregado no canto Ou seja O motorista do caminhão E desilusão E desilusões E desilusões Amém. 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 Amém.